Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje, começando o ano de 2018 Alegria para estarmos conversando com Heloísa Pires Nada melhor que um tema Como se educa o espírito E não é fácil Então, o nosso tema de hoje é educação do espírito Heloísa, é difícil, não é? Olha, Nena, na medida em que eu conheço o homem E o tempo passa, eu penso Como é difícil, o plano de Deus é divino Ou vai pelo amor e trabalho ou vai pela dor Mas ainda se preferem a dor Ainda no século XXI, vamos esperar A escolaridade é muito confundida com educação O que é educação na sua profundidade? Educação é transformação para melhor Educação é desenvolver luzes, talentos, potencialidades Educação é desenvolver o moral A compreensão da finalidade da vida Sem falar em religião No livro de Confúcio a Paulo Freire Os vários educadores convidam desenvolver a moral Desenvolver a moral O respeito ao próximo, o amor Educar é tornar o homem capaz de respeitar como ensinou Jesus Mas hoje parece que se faz a educação para ganhar mais Para usufruir mais, né? Aquele que mais sabe, engana o que menos sabe Que coisa de louco Que coisa de louco No setor econômico, no setor sexual Em todos os setores, no setor moral O conselho nunca é para crescer É para se entregar à ignorância E vai responder por isso Agora, não é fácil Mas eu queria saber o que identifica um espírito educado O exemplo maior é Jesus Jesus, moralmente falando, é uma luz pura Jesus respeitava, Jesus sabia da nossa ignorância e nos tratava com amor O pior exemplo, os corruptos, os que desrespeitam Os que se dizem espíritas e são materialistas, apegados ao dinheiro Os que não entenderam uma simples parábola de Jesus Ai de vós, construíste um grande celeiro E daí, nesta noite, virão buscar a tua alma E que será de tudo o que acumulaste? Qual é a relação entre a caridade e a educação do espírito? Muita gente acredita que fazer caridade Como antigamente se matava em nome de Jesus Depois se construía uma igreja Hoje já não se constitui a igreja Mas, às vezes, sai com uma ONG, uma caravana E se fazem caridades E se visitam comunidades Qual é a relação entre essa educação do espírito e a caridade? A caridade, quem explica é Paulo Nada adianta falar línguas várias Nada adianta entregar o dinheiro ao pobre Se não tiver caridade A caridade liberta o indivíduo Educa o indivíduo Tem o assistencialismo Que pode ser usado numa primeira fase Para matar a fome, dar a coberta Mas que, se continuar, amarra o indivíduo na esmola Torna indigno o preguiçoso É comum a gente ver o assistencialismo dos políticos Que deseduca o espírito Que torna preguiçoso Incapaz de trabalhar, incapaz de disciplina A caridade é benevolência É paciência e é educação Se não transformar o indivíduo Dá uma assistência seis meses Depois ele tem que se definir Começar a trabalhar Assumir responsabilidade Assumir Senão nós estamos fazendo um mal, não um bem Esse é, às vezes, a profundidade da caridade Se você não encaminha o ser humano Para esta responsabilidade E apenas o alimenta Ou sustenta aquela alma daquele jeito Você não é um educador Não é um educador Até com os cílios, né, Nena? É a mesma coisa Tem pais que o filho está com 50 anos Pensa que é um bebezinho Não deixa fazer nada Paga todas as contas O espírito não cresce E depois, Jesus foi um educador Nossa, Jesus é o maior pedagogo O sistema educacional dele é perfeito Dentro dos moldes do século XXI Partir do conhecido para o desconhecido Respeitar a capacidade do educando Utilizar fatos da vida do educando Jesus utilizava as vinhas Utilizava o pai, os cílios, o filho pródigo Ele é perfeito E exemplificou Pois é, mas muita gente nas parábolas de Jesus Interpreta estas parábolas Num sentido muito ainda terra-terra, não é? Elas são profundas nesse sentido de educação Demais Cair Bachutti escreve um livro sobre as parábolas de Jesus Que eu tenho até que reler Porque já está meio esquecido Chegando na profundidade Pois é Aqueles que entendem se transformam, né, Nena? Eu começo a se transformar É uma parábola, por exemplo Que eu sempre fico me recomendando na hora difícil Ele é das virgens loucas, né? Nossa, é sem vergonha Porque às vezes a gente, naquela euforia da uma de virgem louca, né? Que esperava Jesus Tem hoje as virgens loucas e não tão virgens esperando o príncipe encantado Que também é uma loucura O príncipe não existe Não existe Colocam tudo nas mãos de um possível príncipe E depois levam um susto e vivem felizes Pois é, a apaixonada é uma virgem louca da parábola, não é? Ela não tem senso E nós também Então na hora difícil a gente releia aquela parábola Nossa, Jesus é profundo É uma coisa de... O pessoal muitas vezes não valoriza o evangelho, as coisas Ela é tão profunda que nós teríamos que estar Que a pessoa nem liga que acha que é muito superficial Não é de maneira nenhuma Kardec, que tipo de espírito ele é? Não foi é Porque defendeu apaixonadamente o espiritismo Não assim Isso que é lindo Isso que tem que ficar claro na doutrina Nós somos apenas instrumentos passageiros Outros virão o substituir O eu É Agora na hora em que está a serviço Comporte-se Lembre-se, você não é tão importante Tem alguns que nem lembram de Jesus nem de Kardec Só citam os livros deles Só se citam Não pode Estão Usufruindo O conhecimento Os enxertos As palavras ditas Mas não Nem tem a coragem de dizer que Está falando do livro Não é? E alguns citam Eu já tive essa experiência Mas onde o senhor encontrou isso? No meu livro tal Eu quase falei Mas nós não somos referenciais O referencial é Jesus Depois Kardec Claro E falando de Chico Xavier Onde a origem do refinamento moral E intelectual Revelados em sua obra E suas atitudes É Realmente é que as pessoas pensam Que fazer muitos cursos Conhecer doutrina espírita Ela vai ter intelectualidade espírita Não tem, não é? Não tem Primeiro é uma obra do século Chico é um espírito Que veio aproveitando Né, Nena? Ah, verdade Chico moralmente falando Olha, eu acho que é um Dos maiores espíritos Que veio à terra Depois de Jesus Ele sempre Desapego aos bens terrenos Amor ao próximo Respeito ao próximo Delicadeza no falar e no agir Paciência Porque a paciência de Chico É conhecida Fazia umas barbaridades Para ele analisar Ele não tinha coragem De magoar É o que beleza Acho que ele não A palavra A Rosa disse Eu vou precisar Comer minha filha Como ela está na editora Ela falou Eu vou precisar Começar A usar Que beleza Quando chega Com as coisas Porque o que beleza Era exatamente Não é bom Mas eu não digo Que não é bom Você que sabe Não viu? Tem até história Das formigas Não sei Mas eu adoro Não sei se é verdade Você sabe Que as formigas Invadiram o local E que ele pediu Para elas se retirarem Senão vocês morrem Realmente Ele tinha Esse tipo De intelectualidade Que é do espírito Então Muitas pessoas pensam Faz uma faculdade Ou duas Ou tem títulos E já se acham Doutores da vida Não são nem educados E nem intelectuais O querido Paulo de Tarso Fala Se eu falar a língua Dos homens E dos anjos De nada vale A língua dos homens Não é? Então Veja bem É tão difícil A gente analisar Quando realmente Um espírito Tem essa envergadura Mas a gente sente A gente sente Olha As vezes Em que estive Com o Chico Não foram tantas Eu fiquei Encantada E falo sempre A minha filha Heloizinha Ela falou Mãe Esse é um grande espírito A gente sente A emanação Sem dúvida Quando se encontra Com um espírito Assim Pode ter Intelectualidade Faculdades Feitas Ou não Você sente Que é um espírito Muito grande Tanto que você vê Quando passa um filme Sobre eles Formam filas Gandhi Sócrates Chico Bezerra de Menezes São espíritos Mesmo meu pai Considera um espírito Sem dúvida Ele deu exemplo Criando uma família Defendendo a doutrina E defendendo Eu estava lendo A biografia do Rizini Ele defende Até a escola pública Ele vai A luta Na defesa De um mundo Melhor Sem dúvida São realmente Pessoas que enfrentaram Uma sociedade Dando testemunho Para melhorar A sociedade Não para se aproveitar Dela Isso Agora você falou A chave É Quer dizer Não é para eu ter Uma vida confortável Que eu vou Me expandir No meio espírita Não O que interessa É a divulgação E melhorar O indivíduo O outro e eu Se não Também não está Divulgando Espiritismo De nada vale De nada vale Há diferença Entre os defensores Do espiritismo Do meados Do século XX E dos tempos atuais Dos meados Chico Seu pai Bezerra Como você falou Foi preciso No passado Ser mais rigoroso Menos doce Digamos Eles eram educados Nossa Super educados A história De todos eles É maravilhosa Eles não entraram Em caminhos Tortos Eles não se Dicaram A viver Da doutrina Eles foram Idealistas Incrível É verdade Mas na medida Em que nossa sociedade Foi enriquecendo Entre aspas Porque pra mim Está empobrecendo Houve uma mudança Na mentalidade Os espíritas Hoje querem Mais sossego Querem paz Isso quando Não trabalham Em favor próprio Aí é triste Aí é triste Porque existem Pessoas que ainda Que desfrutem De posição social Política Ou religiosa São grosseiras Desrespeituosas E até maldosas Eu fiquei Chocada Nesse último Lava Jato Quando eles Pegavam gravações De políticos Xingando Falando nomes feios Quer dizer É um hábito Muito baixo É um hábito Muito vulgar São espíritos Grosseiros É verdade Enquanto encontramos Aqueles que nada tem Mas que tem Refinamento Educação moral O caipira brasileiro Amo o caipira brasileiro Pois é É de uma ingenuidade Diríamos Ingenuidade Intelectual Mas de uma abertura De mansidão É belíssimo Muitas vezes Quando a gente Vê aqueles filmes Do Mazzaropi É uma delícia Retratados Ou as coisas De Cornélio Nossa É ótimo Pode-se atribuir Os estados obsessivos A falta de educação Do espírito Como somos O que pensamos Como o nosso pensamento Atrai pensamentos Que se afinam conosco Se somos grosseiros Atraímos espíritos Grosseiros E a nossa grossura Vai aumentando Ao infinito Se falamos nomes Indevidos Baixos Que são Verdadeiras Sombras Que expelimos Só podemos atrair sombras E ficamos cercados Não é obsessão É uma troca De desequilíbrio Não é É O obsessor Primeiro Somos nós mesmos Se não nos comportarmos Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje falando com Heloísa Pires Há relação entre o perdão e um espírito educado? Eu acho que a direta Um espírito educado compreende a ignorância do próximo Um espírito educado está acima do mediano Então ele olha como nós olhamos para crianças muito pequenas Nós somos crianças pequenas Agora podemos melhorar a nossa performance nos vigiando e orando Agora, entre os instintos inferiores nossos e a má educação, qual é a relação? Nossa, hoje a nossa sociedade induz a nos entregarmos aos instintos inferiores Kardec Chega o momento em que desenvolve a razão E as paixões tem que ser controladas Estão mandando Outro dia eu vi Ah, vá, fica, aproveita É uma vida só Pena essa ideia terrível de uma vida só Porque temos várias vidas, vários mestres E depois de Jesus devíamos nos expressar com mais disciplina Voltamos à barbárie, voltamos ao tempo antigo na nossa expressão moral E a mulher que caminhava num caminho um pouco mais correto está imitando as romanas Pois é, a igreja nós sabemos que quando Jesus desencarnou, quando Jesus morreu Os apóstolos e durante muito tempo a reencarnação foi aceita Foi a igreja que fez esse desfavor à religião católica de tirar a reencarnação A reencarnação faz com que as pessoas fiquem mais atentas aos seus instintos, não é, Elisa? Pois, se eu vou voltar, vou encontrar aquilo que eu plantei, eu vou ter mais cuidado Mas será por isso que quem, naquela época, quando se tirou a reencarnação Não teve medo de que ela ia assumir a influência dela? Dizem que foi a mulher, acho que de Constantino Que ela tinha matado prostitutas e tinha medo É melhor eu assumir que não vou reencarnar porque não vou pagar nada É, faz como alguns espíritas que criam regras achando que vão mudar as leis de Deus É a mesma coisa Por exemplo, se roubaria menos, né? Eu acho Porque sabe que na outra existência você vai ter que esse dinheiro que você tomou dos outros Você vai de alguma maneira fazer com que os outros se beneficiem A reencarnação, na verdade, é um freio, né? É um freio, é uma luz e é um desenvolvimento da virtude Primeiro começa-se a fazer pelo medo Depois sente o benefício, sente-se bem E aí começa a se desenvolver a cada encarnação melhor, não quer voltar para trás Não quer retroceder E o consumismo é uma demonstração de tipo de falta de educação? Nossa, falta de educação, de respeito ao próximo e a si mesmo Falta de respeito à família e ignorância Porque nunca nenhuma centopeia conseguiria usar numa encarnação tantos sapatos que certas senhoras mostram com orgulho Duzentos pares, trezentos pares Nenhuma centopeia com não sei quantos pés Que loucura, não, Nena? Esse consumismo foi muito efeito da máquina, da divulgação Então, com isto, eu acho até que essa crise Essa crise que agora nós temos É quase que nós diríamos, não só no Brasil Até muito bom para educar o espírito, não é, Heloisa? O pai fala que quando nós não compreendemos Os corações são abalados por dificuldades Essa crise está despertando Você vê que o europeu, depois da guerra, é contido Agora, o brasileiro, o americano, pelo amor de Deus Eles compram, tem os consumistas Como chama? Consumistas Aqueles americanos que enchem a casa de coisa Não pode nem entrar E no Brasil tem gente assim já É considerado o turista brasileiro um dos que mais gostam Mas gastam quando viajam, não é? Meu Deus Então, veja que absurdo E às vezes é desnecessário Eu tenho um amigo que, por sinal Ele está muito bem financeiramente falando E viaja muito Então, quando a esposa vai comprar algumas coisas fora Ele diz Precisa? Boa! Se precisa, não tem preço Agora, se não precisa, não compre É Eu acho que umas calças, umas blusas, duas bolsas, três sapatos, ponto ao final Precisa E quando você viaja, voltar carregado de pacote é a pior coisa do mundo Então, na verdade, também é uma educação Vamos ensinar os netos Como e onde se educa um espírito? Como? Como e onde se educa? Porque a gente sabe que a educação de faculdades a gente põe na escola Agora, e o espírito? No lar e na casa espírita Se não é espírita, leve na sua casa espiritualista Agora, não pode educar espíritos como se fossem apenas corpos de carne Aí é um erro muito grande que pode prejudicar o indivíduo já nessa encarnação De onde vem a gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, as depressões E hoje o sífilis aumentando muito Tem cabimento numa sociedade Que sociedade maluca e deseducada essa Deseducada Quando os médicos foram para a televisão falando das crianças que nascem já com sífilis Com esse problema, aonde está a educação com o sexo, meu Deus? E outra coisa, ficam aconselhando camisinha, pílula do dia seguinte Isso é terrível Ninguém fala em se controlar que tem um parceiro, tudo bem Tudo Mas agora essa troca, como trocar de camisa, tem que explicar Não é necessária O prazer é importante, é alegria de vida Isso Agora, descontrolado, não é? Não pode Que responsabilidade tem as pessoas educadas, espiritualmente falando, num planeta como o nosso? Muita Não por acaso tiveram o auxílio espiritual para se educarem, exemplificarem e divulgarem a necessidade de se respeitar e respeitar o próximo Principalmente, eu acho que é uma época, não é Heloísa? Muito importante que o espírita vá profundamente nessa educação Não seja tão ingênuo, não é Heloísa? Mas um grande número entra na onda, um grande número não entende que é modismo, tem gente que diz que é modernidade Não, é barbárie, é o que já passou, é aquilo que já nos fez muito mal, tem que ser deixado de lado Só a volta da sífilis, o aparecimento da AIDS, são muito importantes para mostrar nosso projeto É um alerta É Infelizmente, vida, além da vida, chega ao seu fim Mas nós continuamos sobre um assunto Porque é importantíssimo este Nós vemos que abrange muitos, muitos estados em que nós ignoramos ainda Junto com Heloísa Pires, na semana que vem Tchau